Oi, xará! Olá, classe! Tudo bem? Eu sou Marcelo Sander e nesse vídeo eu vou te explicar, em poucos minutos, o essencial que você precisa saber sobre a teoria multimodal da semiótica social. Roda a vinheta! Teoria multimodal da semiótica social, com Marcelo Sander O nome parece difícil, mas o conceito é mais simples do que você pensa. Até porque você com certeza vivencia essa teoria sempre que assiste a um vídeo no YouTube, por exemplo. E esse tio aqui do lado, o linguista e semioticista alemão Gunter Kress, foi um dos principais difusores dessa teoria. Infelizmente, ele nos deixou em junho de 2019, aos 79 anos. Bom, vamos primeiro explicar cada elemento isoladamente. A semiótica, bem resumidamente, é a ciência que estuda os signos e suas representações. Isso aqui do lado, por exemplo, você poderia dizer que é um gato. Na verdade, é a representação de um gato. E nesse contexto, nem a foto ou o vídeo de um gato em si seria o próprio gato. No fim das contas, toda representação, então, tem um significado próprio, além do signo representado. Beleza? Tudo certo até aqui, pessoal? Vamos agora para o social. E essa é fácil. A semiótica social é uma abordagem que investiga as práticas humanas, ou seja, as interações sociais nos processos semióticos. Aí entra a multimodalidade. E esse vídeo aqui, por exemplo, tem vários modos semióticos. A imagem que eu escolhi de fundo, na verdade é um fundo verde, né? Estou usando o cromo aqui. O meu tom de voz, as expressões faciais e corporais, as palavras e gírias que eu estou usando, a narrativa, os cortes na edição, os letterings, que são os textos que compõem esse vídeo, o zoom da câmera que se aproxima ou se afasta de mim, dando mais ênfase ao conteúdo. A roupa que eu estou usando aqui, por exemplo, ela dialoga melhor com o público nerd. Os efeitos visuais, enfim, tudo tem uma intenção por trás e ajuda a passar a mensagem, a representação que eu quero dar para o meu interlocutor. Cada recurso desse compõe, então, a multimodalidade. E é interessante reparar que, embora esse meu conteúdo seja um só, cada pessoa ou grupo de pessoas pode interpretar de uma forma diferente. Até porque cada um tem uma experiência de vida diferente, uma personalidade diferente, um nível intelectual e emocional diferente, habilidades interpretativas diferentes, um contexto social e cultural diferentes. Bem, espero que você tenha entendido o essencial sobre a teoria multimodal da semiótica social. A nossa mini aula termina por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Ah, e não se esquece de deixar o comentário aqui embaixo, dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo e boa sorte aí, xará! E até o próximo vídeo e até o próximo vídeo.